Eu apertei o botão errado, mas eu vou continuar gravando pra ti Esse lustre aqui, 189, 45 aqui da lá Então, só pra ter uma ideia, tá? 129 esse 79 esse 139 Não é muito pesado, dá pra levar direitinho Vou te mostrar aqui do outro lado Aqui tem de tudo, cara, tem carpete Tem, ó, pra tu fazer armários Tem, ó, pra tu fazer o chão Tudo tá aqui Eles tem tudo Deixa eu só ver aqui, o carpete aqui, ó Isso aqui, ó, vidros Agora aqui, ó Tá vendo, ó Que aqui tem água quente E tem água fria E outra, tem o triturador de comida aqui Tá? Então, olha aqui, ó, uma pia dessa 279 99 essa aqui, ó 99 aquela lá, ó 109 aquela ali Então, aqui tu escolhe essa cozinha aqui, por exemplo Tu escolhe qual é a cor que tu quer aqui, ó Vamos lá, vamos ver os fogões rebutidos 659 Vem elétrico e vem a gás Tá? Todos tem elétrico e todos tem gás Refrigerador 3 mil dólares esse Olha isso Tem gaveta aqui Tem gaveta aqui E duas portas E tem O gelo aqui Isso aí Água com gelo Tem uns que tem televisão Esse aqui, ó Esse dá pra ver por dentro Tem uns que tem televisão, né? Esse dá pra ver por dentro ali, tá vendo? Micro-ondas Fogão Cara, tem de tudo que é tipo e gosto Tô tentando achar o refrigerador Ó, esse 809 Esse aqui Vamos ver um simplesinho 648 Que eu gosto de Steinle's Steel, né? Olha isso LG Vem com 5 anos de garantia 449 Máquina de Lavar louça Por 448 dólares 348 dólares Essa De lavar louça Aí tem aqui, ó Máquina de lavar E secar A roupa 698 E aqui é de lavar Aqui, ó Mas tem outros tipos, né? Tem menores também Deixa eu só mostrar Vou mostrar aqui pra ti Ó Tá vendo? Elas vêm sempre junto, ó De lavar e secar Pode ser assim também Já pode ser Aqui, ó Pra apartamento, ó 1098 Então, vamos pra outra parte Olha esse refrigerador aqui Samsung 10 anos de garantia Olha que coisa mais linda, cara 1600 dólares Olha isso Que coisa mais linda Olha o tamanho Tem Vai ter um metro e oitenta Mais ou menos Então, aqui é tudo Tudo precisa Spray Ah, olha aqui, ó Que é pra cozinha, ó Pra, pra, pro banheiro 229 dólares Já vem assim, ó 134 Aquilo ali Pro banheiro Ó, 229 Os armários De banheiro 169 Gostei desse Então, eu tenho direito Ó, aqui, ó Pra shampoo Condicionador E loção Pro corpo O sabão Sabonete Como eu te falei, ó Privada Quanto, uma privada 99 dólares Tá vendo? 99 dólares Tem tudo Tem chuveiro, ó Tem torneiras Só pra te mostrar, cara Que, ah Tu tava falando sobre Negócio Eu posso vir pra cá Levar um container Cheio pro Brasil Mas tinha que ter Até um investidor Porque eu posso Entrar e sair A hora que eu quero Um investidor Pegar e Querer levar um Container Cheio pro Brasil Revender Ou aplicar Nas construções Ó, esse 159 E tem De tudo Que você imagina Aqui, né Aparei Ó, de ar-condicionado Cada sessão Uma sessão Aqui é só de ar-condicionado Ó Tirar a umidade do ar Eu tenho um pequenininho Desses, ó 169 dólares Tem uns 30 dólares Pequeno E tira a umidade mesmo Ó Tem Mangueiras Luvas Ferramentas As ferramentas Aqui, não sei se tu sabe Como é que funciona Tu compra a ferramenta A ferramenta Tem Garantia pro resto da vida Tu só vem na loja Aqui Com a ferramenta E troca ela É assim que funciona Com as cordas Por exemplo Aqui, ó Compra As ferramentas Aqui, ó Elas já vem com Ó Garantia pro resto da vida Tu só traz a ferramenta Aqui E E troca Tá cheio de coisa Aqui Tem ar-condicionado Tem Tem tudo Que é Ó Luvas 6,99 Pra trabalhar Tem O cinturão Aquele Que tu bota As ferramentas Do lado Tem Olha aqui Ó 22 dólares Olha aqui Carrega tudo Nisso aí E tem Deixa eu mostrar As ferramentas Ali pra ti As máquinas Quer dizer Ali tem As serras Aqui tem As máquinas As máquinas Com Com As bitolas Qual que tu quer Aqui Eu tenho de tudo Cara Essa loja Aqui É fantástica Tu fica Fica aqui Dentro Aqui Horas E horas Só entrei Pra Vim Te gravar Olha aqui Lá tem Ar-condicionado Portátil Lá tem Madeira Tudo Que se trata De madeira Tem lá Eles cortam No tamanho Que tu quiser Ó 299 Vem com Essas Ferramentas Todas Todas Aqui E com Dois Carregadores Ó Luvas Por Quatro Quatro Dólares Essa luva Aqui Ó 99 Centavos Olha aí Tem Tudo Cara Imaginar Vamos ver Quanto é Que tá Um Ar-condicionado Portátil Esse Aqui Eles usam Pra secar Ao chão Ó Os ar-condicionado Não tão aqui Tão do outro lado Tem gerador Aqui ó Vamos ver Quanto é Que tá Um gerador Cadê o preço Eu tô No outro lado Antigamente Eles tinham Os ar-condicionado Portátil Aqui Ali ó Ar-condicionado Portátil De 599 18.000 BTU Cara Isso aí Gela O apartamento Todo Tem caixas De ferramentas Olha aqui Tem caixa De ferramenta De plástico E tem caixa De ferramenta De ferro Olha O que tem De gaveta É mais É pra oficina Tem prego Tem bateria Tem tudo Que tu quiser Tu só não Tu só Compra o que tu não quiser Ó 4,88 Por 5 pares De luva Pra trabalhar Entendeu Ó Aqui ó As ferramentas Aqui Tudo que é Parafuso Prego A medida Que tu quiser Tá tudo aqui Ó Portas Tá vendo Tu viu ali Que o cara Trouxe um dinossauro Pra dentro Pra dentro Da loja Aquilo ali Não é cachorro Ó Portas Janelas Do jeito Que tu quiser Qual porta Que tu quer Qual janela Que tu quer Ó Uma porta Aqui 47 dólares 51 dólares 29 dólares 29 dólares A porta Que loucura Né Então tá Eu vim aqui Pra te gravar Isso Pra te mandar Eu acho Que tu vai Ter que assistir Tudo Não é Obrigatório Tá Vou entrar Aqui Agora Aqui Vamos ver O que tem Aqui Ah Aqui é Tubulação Para ar-condicionado O que é Isso aqui Termostato Tu pode cuidar O termostato Através do teu telefone Tu tá lá No Japão Tu pode ligar O teu termostato Através do Aplicativo No teu telefone E deixar A tua casa Fria Ó Aquecedor de água 419 dólares Pra te colocar Nata casa Por isso Que aqui Tem aquecedor De água Né Cara Isso aqui É um mapa Do tesouro Cara Começar A mandar Daqui Pro Brasil Olha Aquecedor De água Eles Instalam No mesmo dia Tá vendo Vamos ver O que mais Aqui Vamos ali Tem caixa Postal Encanamentos Ó Eles entregam No mesmo dia Aqui tem Pintura Tintas Sprays Ah Vou te mostrar Só Uma coisa Isso aqui São Os Assoalhos Tu compra E tu mesmo Instala Assoalho Ó Tá vendo Já vem Tudo cortadinho Tudo na medida Olha aqui Se tu quiser Quiser Uma peça Grande Aqui ó Tá Os modelos Né De assoalho E aí tu leva De graça Pra casa Pra tu ver Se é essa cor Que tu quer Ou se é essa Aqui as colas Pra colocar Isso aí E tem carpete Do outro lado Eles cortam O carpete No tamanho exato Que tu quer Aqui tudo assoalho Ó Tá vendo Quanto que custa Esse aqui Por exemplo Vou mostrar Oitenta e sete centavos Esse O tamanho ali Oitenta e sete Então a caixa É vinte e seis dólares Tá aqui Uma caixa Aqui Ó Pra botar Embaixo Do assoalho Ou do carpete Pra Não ficar duro Quando caminha Ar-condicionado Central Olha aqui Ó Setenta Quanto que custa Esse Não tem preço Aqui havia o preço Pra te mostrar Aqui é mais Os toalhos Noventa e nove dólares Pra Esse É aquele Que assopra As folhas Tá Tu tem Folha Não tá calçado Tu vai lá Pega aquilo ali Aquilo ali Liga E fica assoprando Ó Duas máscaras Por quatorze dólares E aqui ó Ó Tem o detetor Detetor De Fumaça Detetor De fumaça E o carbono Detetor de carbono Isso aí eu acho que vou ter que levar Né Então espero que tu tenha gostado Tchau Fui Ó Vão ver mais um aqui Cento e noventa e nove dólares Sessenta e nove E cento e noventa e nove Isto aqui Com o espelho Olha como é que tu faz a casa Com duzentos dólares Duzentos e cinquenta dólares Tu faz a tua casa Tchau mano Véio